Um hospital particular de São Paulo está testando um novo medicamento contra o coronavírus. O uso de um anticoagulante já apresentou resultados positivos em 30 pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. O teste experimental começou há pouco mais de duas semanas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Uma paciente com coronavírus que já estava na UTI passou a receber um tratamento à base de heparina, um anticoagulante de uso hospitalar, e o resultado foi surpreendente. Depois que a gente começou a tratar com a heparina, ela foi melhorando. Ontem ela foi retirada do ventilador mecânico, então com 9, 10 dias de ventilação mecânica, enquanto que a média do mundo aí é quatro semanas quando consegue sair, né? Até agora, 30 pacientes com diagnóstico para a Covid-19 já passaram pelo tratamento com heparina. Pela evolução do estado de saúde dos pacientes infectados, os médicos concluíram que a diferença está no tratamento precoce para evitar a coagulação do sangue. É meio que um cabo de guerra. O vírus entra, inflama bastante a pessoa, e depois da inflamação vem a cascata da coagulação. E daí, depois que isso acontece, se você não consegue frear, ele vai fazendo trombose dos vários órgãos e vai perdendo as funções dos órgãos e acaba falecendo. O tratamento com anticoagulante foi adotado após uma descoberta feita por pesquisadores do Instituto de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Autópsias feitas com técnicas minimamente invasivas em corpos de vítimas da Covid-19 mostraram que o agravamento da infecção causada pelo coronavírus estaria relacionado à formação de microcoágulos nos vasos sanguíneos. Já existem evidências, não muito ainda consolidadas, que uma parte da insuficiência respiratória dos pacientes com infecção pelo Covid-19, como toda doença infecciosa, eles têm trombos. Trombos é um coágulo formado em vida dentro de um vaso. Isso pode ajudar, teoricamente, a comprometer o pulmão. A melhor notícia desse tratamento experimental é que a heparina, que está evitando que pacientes sejam levados para a UTI, é um remédio muito barato. E caso seja aprovado como eficaz no tratamento contra a Covid-19, vai permitir acesso a toda a população. É que esse remédio é barato, ele tem no SUS, ele tem no convênio, ele tem no particular, ele tem para pobre e para rico, então vai ser acessível a toda a população.